A gente tem uma notícia extremamente triste, envolvendo duas pessoas que foram esmagadas em um acidente que aconteceu em Manaus. Valdeiro Silmar Bossa vai trazer essa história pra gente. Foi uma carreta que se desgovernou, Val? É isso, viu, Erlan? Aconteceu em Manaus e as vítimas já foram identificadas. Realmente, nesse trágico acidente, trata-se de um motorista de aplicativo de 51 anos. E a passageira, de 37 anos, eles morreram esmagados por esse caminhão-tanque na estrada, na zona leste de Manaus. E, segundo a polícia civil, o motorista do caminhão perdeu o controle após o veículo perder força enquanto subia a ladeira. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o caminhão-tanque fazia o transporte de óleo combustível. Três viaturas chegaram a ser enviadas para o local do acidente. No entanto, as vítimas já estavam em óbito. Os bombeiros fizeram isolamento porque, corria o risco também, por se tratar de um material inflamável, poderia também ocorrer uma explosão e acabar com uma tragédia ainda maior, realmente, nesse caso. Após um trabalho intenso por parte dos bombeiros, os corpos foram retirados das ferragens e levados ao Instituto Médico Legal. Agora, a polícia civil ainda investiga o que teria causado a perda desse freio. O motorista do caminhão aguardou no local do acidente e foi encaminhado para prestar esclarecimentos em uma unidade policial. É realmente mais um fato, uma tragédia realmente, um acidente de trânsito que acabou tirando a vida dessas duas pessoas. Imagina aí até o mesmo trauma para esse motorista dentro desse caminhão que não teve culpa alguma vez que a principal suspeita é realmente dessa falha mecânica nos freios aí do caminhão que acabou ocasionando esse trágico acidente. Você imagina só, quando você pega a história, que as pessoas que estão envolvidas no acidente eram motoristas de aplicativo, que é isso que está aparecendo agora no vídeo, que estava carregando uma passageira, né? Que faleceu também, esmagada no meio desse acidente. Ou seja, era o cotidiano comum, o motorista estava pegando uma passageira e levando para o seu destino. Então, infelizmente, se vitimaram, foram vítimas aí dessa tragédia. E olha, eu sei aonde aconteceu esse acidente, porque eu sou natural de Manaus. E ali, nessa região, é uma tragédia anunciada, porque são duas pistas que passam uma do lado da outra, só que são de níveis diferentes. Uma é maior, a outra é mais baixa. E quase sempre acontece acidente lá, nessa região. Sempre, desde que eu me entendo por gente. E parece que não fazem absolutamente nada. É gente morrendo, é gente perdendo a vida, e não fazem absolutamente nada para resolver. Isso quando tem acidentes que não há mortes, né? Acidentes que causam prejuízos aí materiais, etc. Então, assim, é um local que é uma tragédia anunciada sempre. É uma tristeza, uma tristeza. Bem, seguinte, vamos mudar um pouco de assunto? Porque tem gente aqui já ameaçando o apresentador via WhatsApp, porque ele vai fazer essa denúncia grave. É.